Música O Senhor esteja convosco! Ele está no meio de nós! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Se o teu irmão pecar contra ti Vai corrigi-lo, mas em particular A sós contigo Se ele te ouvir, tu ganhastes um irmão Se ele não te ouvir Toma contigo mais uma ou duas testemunhas Para que toda a questão seja decidida Sob a palavra de duas ou três testemunhas Se ele não vos der ouvido Dize-o à igreja Se nem mesmo a igreja ele ouvir Seja tratado como se fosse um pagão Ou um pecador público Em verdade vos digo Tudo que ligares na terra Será ligado no céu E tudo que desligares na terra Será desligado no céu De novo eu vos digo Se dois de vós estiverem de acordo na terra Sobre qualquer coisa que quiserem pedir Isto vos será concedido Por meu Pai que está nos céus Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome Eu estou ali no meio deles Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs Hoje quarta-feira da décima nona Semana do tempo comum E de modo muito especial Fazendo a memória de Santa Clara Clara de Assis Companheira de São Francisco Que na experiência profunda e mística com o Deus da vida Enriquece o coração da igreja com o seu testemunho Com a sua vida Com a sua espiritualidade Clara é o exemplo típico de uma pessoa Que conseguiu descobrir na vontade de Deus A alegria de sua vida Uma jovem culta Nova Que faz a opção pelo Deus da vida E encontra na consagração à vida religiosa A alegria de sua vida A esperança que ela tanto desejava Quando nós olhamos para a imagem de Santa Clara E para aquilo que ela significa no coração da igreja O modelo protótipo de santidade Que cada um de nós deve também seguir A gente começa a entender aquilo que está no coração dessas leituras Neste dia tão especial Primeiro, a experiência de um Deus que é compassivo De um Deus que ama o seu povo Que escolhe o seu povo E que é fiel à palavra que ele prometera Deus prometeu a Moisés conduzir o povo Até uma terra prometida Onde vai jorrar leite e mel Onde vai haver alegria Onde vai haver vida Onde não mais vai haver a escravidão e o sofrimento Que Israel vivera no Egito Diante de Moisés Está a terra prometida por Deus Moisés consegue contemplar com os olhos Aquilo que é a promessa de Deus ao seu povo Porém Moisés já está numa idade muito avançada E não faz a experiência de entrar na terra prometida Porém ele desfruta com o olhar e com a esperança A certeza de que ele cumpriu a sua missão Conduziu o povo de Israel até a entrada E lá no monte Moisés entrega novamente a sua vida A Deus Quando nós olhamos para Moisés Nós também vemos o mesmo protótipo de Santa Clara Moisés é aquele homem fiel a Deus Que não mede esforços para fazer aquilo que é a vontade dele na sua vida Conduzir o povo A experiência de ir para uma terra de esperança Uma terra de vida Ao mesmo tempo no coração dessa liturgia Amados Está o discurso de Jesus Com os seus discípulos Esse Deus que ama Esse Deus que é compassivo Envia o seu Filho para nos ensinar A como viver Como filhos e filhas de Deus Homens e mulheres que de fato Com seu modo de ser Com seu modo de proceder São capazes de edificar o reino E uma das grandes preocupações de Jesus nos Evangelhos Era ensinar para o povo de Deus Como viver de maneira prática Esse reino pregado por ele E ele apresenta hoje de modo muito especial A realidade da boa convivência Aqueles que são chamados a viverem a experiência do discipulado São também convidados a viver em comunidade É impossível fazer a experiência de Deus Se não for no coração da comunidade E para viver isso no coração da comunidade É preciso aprender a lidar com o outro É preciso aprender a conviver com a perfeição E com a imperfeição do outro E o Evangelho de hoje já nos abre A reflexão do dia Falando sobre a correção fraterna O que seria essa correção fraterna? Seria precisamente o ato de perceber Que o meu irmão Caminha por um caminho Tortuoso Por um caminho errado E com caridade Exortá-lo a voltar A caminhar No caminho certo E olha que pedagogia linda Que o Senhor está trazendo aqui Não é corrigir o irmão em público Não é chamar a atenção do irmão Não é condenar o irmão É chamá-lo à parte E apontar para ele aquilo que precisa ser melhorado Muitas vezes as correções não dão certo Porque nós não sabemos a maneira evangélica de o fazer E a maneira evangélica de se corrigir alguém É chamá-lo à parte Potencializar aquilo que é virtude Aquilo que é talento Aquilo que é dom que ele tem E apontar aquilo que ele precisa melhorar Com amor Com respeito E com caridade Como nos propõe Jesus Se esse teu irmão te ouvir Você vai ganhar de fato Um amigo Um companheiro Na experiência de caminhar Para uma santidade Se ele não te ouvir Diz o Evangelho Peça para que duas pessoas venham te ajudar E se ainda assim ele não te ouvir Chame a igreja Peça a intercessão da igreja Reze por ele Peça para que a igreja Traga essa pessoa também Na oração Na experiência profunda É interessante que dentro desse Evangelho Tem um trecho bem no meio dele Que vai dizer assim Tudo que ligares na terra Será ligado no céu Tudo que desligares na terra Será desligado no céu Jesus está falando isso de modo muito especial Nesse trecho A respeito do perdão O perdão é a força Que há dentro de nós Dada pelo Espírito Santo Que é capaz De vincular o nosso coração Mais intimamente ao coração de Deus Quando eu sou capaz De esquecer a ofensa Que me fizeram aqui na terra Eu também Recebo de Deus o perdão A atenção necessária Por isso que no Pai Nosso Nós examos Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido O perdão Não é Algo Que acontece na vida da gente Como uma amnésia Você não vai esquecer Aquilo que aconteceu de ofensa Não O perdão É um exercício Que nós vamos fazendo Na nossa vida Em vista da liberdade Do coração e da alma Que nós precisamos Para ser felizes E o Senhor fecha O Evangelho de hoje Recordando algo muito bonito É no coração da comunidade Que Cristo Jesus se revela De maneira plena E de maneira ativa Onde dois ou mais Estiverem reunidos em meu nome Eu ali estarei E tudo o que vocês estiverem De pedir a mim De comum acordo Em paz Em fraternidade Em comunhão Eu atenderei Porque A expressão Mais profunda De Deus É a unidade Que ele vive No coração da trindade O Pai O Filho E o Espírito São o mesmo Deus Vivo e verdadeiro Que atua Em três pessoas diferentes Com missões diferentes Mas que vivem Em uma comunhão Tão perfeita Que são capazes De atuar na história Santificando E redimindo O ser humano Por inteiro Por isso A exemplo Da trindade santa Somos convidados A viver Na intimidade Na profundidade Que nós podemos Ter com Deus Mas ao mesmo tempo Viver na experiência Comunitária Porque é lá De fato Que a gente vai Aprender a ser melhor Que a gente vai Se afeiçoar Aquilo que é a vontade De Deus Na vida da gente Quando nós Olhamos para essa Verdade do Evangelho Proposta Entendemos A dinâmica Do coração Desta santa Que celebramos Hoje Clara Sempre foi Apaixonada Por Deus E esse amor Tão profundo Que ela tinha Por Deus Foi capaz De fazer com que Ela deixasse tudo Para consagrar A sua vida Num instituto Numa congregação Gastando a vida Dela Na vivência Comunitária E na experiência Da oração Que a exemplo De Santa Clara E de Moisés Hoje nas leituras Possamos ser mais Íntimos de Deus E a pedido de Jesus Nesse Evangelho Possamos promover No meio da nossa Comunidade Seja comunidade Igreja Seja comunidade Doméstica Família Um lugar de fraternidade De unidade De paz De reconciliação Por isso Nossa Senhora Do perpétuo Socorro Rogai por nós Diante do altar De Deus Apresentemos Nossas preces Os nossos pedidos Do perpétuo Obrigado.